Eu lembro uma vez, cara, tem muita história, né? Eu lembro uma vez que o Oscar faltou porque ele precisou ir no velório do amigo dele em Atibaia, amigo de infância. E não tinha quem fazia. Você? Então, tinha eu. Aí me chamaram pra cobrir o Oscar. E o Oscar tinha acabado de comprar um golzinho roxo, era um golzinho roxo e tal, que só dava problema. E aí deu problema o carro. E ele atrasou pra segunda sessão. Ah, ele ia voltar? Ele ia voltar. Só que deu problema. E aí eu tive que vir correndo de Santo André pra cobrir. E eu fiz. Fui bem. Todo mundo foi bem. Foi um bom show. E entre uma sessão e outra, o Oscar chegou. Eu nunca esqueci esse dia, cara. E o Oscar chegou. E quando o Oscar chegou, eu não tava entendendo. Mas o Rafinha tava mó grosso comigo, assim, olhando feio, puto, bufando. Mas eu deixava na dele. Você não tinha feito show ainda? Não tinha. Você tinha duas sessões. A primeira você fez também? Fiz a primeira. E ele ia vir pra segunda? Acabou a primeira, o Oscar chegou. Tá. Porque ele tava vindo do velório que ele foi no amigo de Atibaia. O Oscar chegou. Tá. E aí o Rafinha tava puto, bufando num canto, assim. O Oscar chegou. E aí quando o Oscar chegou, ele... Brode! Vai tomar no cu. Sai daqui, Brode. Pro Oscar. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Onde você tava, Brode? Ele não tinha avisado, pessoal? Tinha. Falou. Cara, eu avisei. Eu fui no velório do meu amigo em Atibaia. Foda-se. Morreu? Foda-se. Seu lugar é aqui. Não é lá. Não, mas é amigo de infância, cara. Eu fui da mãe dele. Foda-se a mãe dele. Pau no cu. Morreu? Acabou. Foda-se. Seu lugar é aqui. Porque você não vem? Aí tem que aguentar esses merda aqui, ó. Que não sabem nem conjugar o português direito aqui, ó. E você tava ouvindo isso? Tava sentado aqui, ó. Tipo, se eu tô aqui, ó. Tava você, tava a Marcela, tava o Menso de... Tava eu, tava ele, tava o Oscar entrando, tá? Tipo, eu tô aqui, tá? Não, isso. Não, tô... Esse bosta que não sabe nem conjugar português, tem que aguentar esses merda. Mas nessa fase você ficava quieto, tipo, você não tinha voz. Não tem que ficar quieto? Né? Fazer o quê? Você tá querendo espaço? Não, não. Não é nem que tá querendo espaço. É tipo assim, é uma coisa que todo mundo fica quieto e constrangido. Porque fala, nossa, que escroto. Caralho, velho. Caralho. Tipo assim, é sério que ele tá falando que foda-se o amigo do cara que morreu? Mano. Foda-se. Não, mas tem várias dessas. E rolou o show. Funcionou o show, né? Não, funcionou. Tava tudo rolando. Foi tudo legal. Aí o Oscar bateu boca e o golzinho do Oscar chegou guinchado. Caralho, cara. Chegou guinchado, se eu não me engano. Mas o Oscar era de bater boca? Porque ele parece tranquilão. Ele fica pouco. Não, o Oscar é que não dá pra bater boca. Agora que você bate boca com o cara e fala, pau no cu que morreu, seu amigo. Foda-se, seu lugar é aqui. Senão vem esses bosta aqui. E um cara de dois metros e o Oscar do seu tamanho. Ah, mas não é o tamanho. É que você não espera. Você não espera. Fala, caralho, mano. É isso mesmo, velho. Que bosta. Todo mundo fica assim. Marcela não falou nada. Não, ninguém. Todo mundo ficava assim. Caralho. Tá acontecendo isso. Pra que essa escrotidão desnecessária? Fica todo mundo sem reação. Tô ligado, tô ligado. É isso, entendeu?